Então, nessa questão 16, o exercício diz que um caminhão percorre 3 vezes o mesmo trajeto. O truque do exercício está aqui, são 3 vezes o mesmo trajeto. A primeira vez ele anda com uma velocidade de 15 e ele gasta um tempo T1. A segunda vez a velocidade é 20 e o tempo é T2. E aí ele diz que na terceira vez o tempo de viagem vai ser T1 mais T2 sobre 2, e aí perde a velocidade nessa vez. O que é T1 mais T2 sobre 2, pessoal? É a média aritmética dos outros dois tempos. Então, olha só, qual é o problema desse exercício? Tu não tem o trajeto, tu não tem a distância do trajeto, mas tu sabe que o trajeto é o mesmo. Então, a gente usa o artifício matemático do X. A distância desse trajeto vale X. A gente sabe que velocidade média é a distância que andou pelo tempo que levou, certo? Se a gente isola o tempo, fica que o tempo é distância sobre velocidade média, para ficar mais rápido. Então, vamos trocar a cor aqui para ficar bonito. O que vai ser o tempo T1, então? O tempo T1 vai ser a distância X dividido pela velocidade de 15. O que vai ser o tempo T2? O tempo T2 vai ser a mesma distância X dividido pela velocidade média de 20. Agora, o exercício que é a velocidade média 3. A velocidade média 3 vai ser a mesma distância X, só que dividido pelo tempo 3. O que é o tempo 3? O tempo 3 é a média aritmética dos outros dois tempos. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Bom, o tempo 3, então é o tempo 1, que é X sobre 15, mais o tempo 2, que é X sobre 20, tudo isso dividido por 2. Não pode ter preguiça. Então, o que vai ser meu tempo 3? Entre 15 e 20 ali, tudo sobre 2, né? Entre 15 e 20, o mínimo múltiplo é 120. Então, 120 por 15 dá 8, então eu vou ter 8X, mais 120 por 20 dá 6, mais 6X. Então, o que eu vou ter aqui? Esse 2 vai subir invertido, né? Bom, o que eu vou ter aqui? 8X, mas eu vou ter 14X... Aí, deu uma falhadinha aqui. 14X sobre 120, tudo isso sobre 2. Então, vai subir ao contrário aqui, né? 2 sobre 1, eu vou ter 14X sobre 240, né? Porque vai multiplicar por 2. Então, eu vou ter 14X sobre 240, certo? Então, o meu tempo T aqui vai ser a distância... Estou usando o azul aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, a minha velocidade média 3 aqui vai ser... X sobre esse tempo aqui. Esse tempo aqui é 14X sobre 240. Falhando minha caneta. Cancela o X, cancela o X, o 240 sobe multiplicando. Então, a gente vai ter de resposta 240 dividido por 14. Simplificando essa fração, a gente tem 120 sobre 7. Na URGS não pode usar calculadora, né, pessoal? Mas eu posso. Vamos ver aqui. 120 dividido por 7... 17,14. Então, o terceiro trecho vai ser feito com uma velocidade de 17,14 metros por segundo. Vê como a URGS é chata, né? Tinha a resposta 17,5 e 17,14. Então, na hora de fazer essa divisão, tinha que fazer os números depois da vírgula. Senão, tinha que achar os decimais. Letra C. Valeu! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.